Esse vídeo é pra você que já teve um sentimento de pavor de ser capaz de fazer algo contra você, em que em um momento de desespero você pensou isso ou isso passa pela sua cabeça algumas vezes. Nós vamos conversar sobre isso hoje nesse canal e eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e gostaria de convidar você a inscrever-se aqui nesse canal, no botão vermelho, ativar o sino das notificações pra depois você dar uma olhada nos outros vídeos que eu já tirei as dúvidas das pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, estresse e outros quadros aqui. Espero que possa ajudar você. Eu já ouvi isso diversas vezes. Vários pacientes que falam pra mim, eu entrei numa situação de tanta ansiedade, de tanta ansiedade, uma sensação de desespero que começou a me dar outro desespero, o de ser capaz de em algum momento, por conta do que eu sinto, fazer algo contra mim. Você já sentiu isso? Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal sobre pensamento de morte, desejo de morte e pensamento sobre a morte. Vai ficar aqui no card pra você assistir depois e entender essas diferenças. Mas esse vídeo aqui é especificamente pras pessoas que sofrem com quadros ansiosos, têm esses pensamentos e, inclusive, têm vergonha de falar sobre isso. Ficam com isso por dentro, sem entender, inclusive, por que está pensando, porque, na verdade, não tem vontade de morrer muito, pelo contrário. Mas tem uma sensação de que, por conta de todos os sintomas físicos que sente, como a palpitação, a opressão no peito, aquele formigamento todo, o desespero nas pernas que podem acontecer no momento de uma crise, a pessoa começa a pensar, meu Deus, uma hora eu vou perder o controle. E é aí a grande questão. Eu já tive pacientes que dizem que não querem nem chegar perto da varanda, porque tem medo de pensar em fazer algo contra si mesmo, se lá, em algum momento, se sentir mal, pode se sentir impelido a fazer. E eu quero que você entenda que isso tem realmente a ver com a sensação de ausência de controle. O principal desespero de alguém, quando ela está vivendo uma crise de pânico, por exemplo, é exatamente tudo sair do que ela minimamente já está controlando ali. É por isso que é desesperadora a crise, especialmente do medo de colapsar, de ter um infarto, ou do medo de enlouquecer. Muitas pessoas têm medo de perder a sanidade. Isso é bem comum. Inclusive, eu fiz um vídeo uma vez sobre é possível surtar na crise. Vai estar aqui no card também, que você pode assistir depois. Esse é um pavor. E isso está dentro desse raciocínio do significado da crise. E eu quero que você entenda que o medo que você tem de ser capaz de fazer algo com você tem a ver com o medo associado a isso de tudo sair do controle, inclusive a sua capacidade de não fazer. Esse é o máximo da sensação de descontrole que você pode ter. Da sensação de que tudo pode fugir e, portanto, você fica pensando que pode ser capaz de querer se livrar daquela sensação. E por isso, para você, o maior significado que nós temos do livrar-se, do acabar com o problema, é morte. Mas, na realidade, a morte que você deseja naquele momento é a morte daquela sensação horrível que você tem. Muitas vezes, nós temos dificuldade de falar essa palavra morte porque ela está sempre ligada à ideia da morte física. Mas a gente precisa entender que morte tem diversos significados. Morte de ciclos, mortes de fases, morte de situações. Na verdade, ela tem o significado de encerramento. Na verdade, o seu desejo, quando está naquela agonia, é de encerrar aquilo. Só que, dentro do raciocínio que você faz, dentro daquilo que é lógico para você, a maneira de encerrar é fazendo algo contra você. De repente, se jogando dessa situação, como eu falei, do medo do paciente ter a vida varanda, mas, na verdade, ele não quer, não é isso que ele deseja, não é isso que ele quer viver. Ele deseja encerrar aquela sensação. Só que, logo depois, melhor dizendo, aquilo passa. E, quando passa a sensação, aquele pensamento também passa. E ele consegue raciocinar um pouco melhor sobre o que chegou a pensar. E é por isso que algumas pessoas se sentem mal depois, porque começam a questionar por que eu pensei isso, por que eu estou pensando isso. Uma hora, isso vai fugir do meu controle. O significado, também, de tudo isso, é que o quadro de ansiedade está completamente descompensado. A hiperestimulação cerebral, especialmente das regiões relacionadas às emoções, esse hiperestímulo é que está dando esse medo, porque a pessoa está em estado de hiperexcitação. E, por esse estado de hiperexcitação, também todas as manifestações físicas e o desejo intenso de se livrar daquilo. É o que faz, inclusive, algumas pessoas irem para o pronto-socorro, fazerem diversos exames, muitas vezes, e não conseguirem se apropriar da ideia de que, na verdade, elas não irão morrer, que elas não irão perder o controle ou perder a sanidade. Então, eu quero que você, que já sentiu isso, primeiro, não pense que você está sozinho nessa, porque as pessoas que já sentiram isso podem até comentar aqui, e que realmente é assim, e que isso acontece, para que você saiba que isso não é um evento exclusivo seu, e que você entenda que isso acontece na descompensação do quadro ansioso, e que não tem a ver com a ideia de que você vai cometer algo contra você. Mas sim, porque isso é o ápice da sensação de perda total do controle, a ponto de você achar que é capaz de fazer algo. Mas isso não é real. Isso é um circuito de hiperexcitação e de necessidade de se defender. Na verdade, esse é um funcionamento de defesa do cérebro. E por conta dessa defesa, dessa necessidade de ficar, de se livrar daquilo que é uma ameaça, esses circuitos se interconectam e há essa construção desse pensamento. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender, e que você saiba que tratando o quadro ansioso, diminuindo essa excitabilidade, esses pensamentos também cessam. Esses característicos desse quadro, que fique bem claro que eu estou falando sobre esse pensamento que vem por conta do desespero dos sintomas ansiosos, e que muitas vezes eles flutuam, e você pode se sentir mal por estar pensando isso. Certo? Se você acredita que esse vídeo pode ajudar mais alguém, clica no curtir, compartilha em seus grupos, clica aqui e inscreva-se nesse canal, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!